Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Eu sou a Juliana e este é mais um capítulo da websérie Capitalismo Consciente na Prática. Hoje a gente vai conversar com a Special Dog e o nosso bate-papo de hoje vai ser com João Paulo Figueira. Ele é gerente de desenvolvimento sustentável da Special Dog. Graduado em zootecnia pela Universidade Estadual de Londrina. É especialista em nutrição e alimentação de cães e gatos pela Universidade Federal de Lavras e em meio ambiente e sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas. É pós-graduando em direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global pela PUC. Atua há 15 anos na Special Dog Company e desde 2015 é responsável pela área de desenvolvimento sustentável, onde se dedica a fomentar a cultura de sustentabilidade, gerando valor e a organização de sua cadeia de valor. Eu tô super feliz de conversar com ele, sou super cachorreira. Seja muito bem-vindo, João. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Obrigado, Juliana. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho da nossa história, da nossa jornada, muito próxima aí ao capitalismo consciente. Ah, que ótimo estar com você de verdade. Tô muito feliz mesmo. Conta um pouquinho, dá a Special Dog pra gente antes de qualquer coisa. Vamos começar pela Special Dog. Lógico, vamos lá, Juliana. Bom, a Special Dog Company é uma empresa familiar, localizada no pequeno, mas próspero município do interior de São Paulo, município de Santa Cruz do Rio Pardo. Hoje contamos com pouco mais de 1.400 colaboradores e produzimos alimentos pra cães e gatos. Somos uma empresa reconhecida como uma das melhores empresas pra trabalhar desde 2014, né, pela GPTW, e pra gente é um orgulho muito grande estar fazendo essa jornada de sustentabilidade, que vem acontecendo com mais intensidade, pelo menos aí nos últimos sete anos. Muito incrível estar aqui com você, porque de verdade eu sou muito cachorreiro, tenho cinco cachorros na minha casa, e é muito legal conhecer um pouco mais da Special Dog aqui nesse papo que eu vou ter com você agora. Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer pra você, agora entrando sobre já o capitalismo consciente, é por que que vocês se aproximaram, então, do movimento no capitalismo consciente? Bom, pra responder essa pergunta, eu vou contar uma breve história aqui, né? Eu acho que a primeira vez que eu escutei falar de capitalismo consciente, foi no ano de 2014, e foi num contexto de uma viagem de negócios, né, e estivemos eu e o nosso CEO, nosso atual CEO, o Eric Manfrin, cofundador da Special Dog, né, nós fomos visitar um fornecedor de embalagens que convidou a gente naquela época pra contar um pouquinho dessa história de sucesso da Special Dog, como que a gente tava construindo essa trajetória. E naquela ocasião, o Eric contando, né, sobre o passo a passo, como tudo surgiu, qual era o propósito da empresa desde o início, ele trouxe esse termo, né, e esse termo ele havia escutado naquele mesmo ano numa palestra do Raj, se não me engano, num congresso da HSM, e foi muito bacana mesmo ouvi-lo, e eu achei muito interessante aquela fala dele, e ele descobriu naquele momento, ouvindo falar de capitalismo consciente, que tinha muito a ver com aquilo que a gente já vinha praticando, ou buscando praticar, né, há pouco mais aí de 13 anos. Então, naquele momento, foi a primeira experiência que eu tive com o capitalismo consciente, naquele mesmo ano foi a experiência que ele, nosso CEO, também teve, e de lá pra cá nós viemos intensificando esse trabalho, né, no relacionamento que nós já tínhamos muito forte, né, e cuidadoso com os nossos colaboradores. No ano de 2015, nós criamos uma área dedicada ao desenvolvimento sustentável, exatamente a área que eu lidero desde então, e a gente vem intensificando esses trabalhos, promovendo cada vez mais práticas, mais atividades voltadas a isso, né, a esse desenvolvimento sustentável, ao capitalismo consciente, e a gente vem colhendo esses frutos, principalmente a partir desses últimos anos, quando nós trouxemos a sustentabilidade, o capitalismo consciente, pra estratégia de negócio. Foi um movimento muito bacana, que aconteceu a partir de 2021, e agora em 2022, com o lançamento do nosso programa estratégico de sustentabilidade, o mais sustentável, foi aí que nós entendemos que já havia uma maturidade suficiente por parte da empresa, pra fazer parte, de fato, né, de forma, é, 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 formalizando, né, de fato, essa parceria com a, com o Instituto, e pra gente é uma, um enorme prazer estar fazendo parte desse movimento. Ah, pra gente também, é um enorme prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigada por, por contar essa história, sempre, é sempre muito legal, né, como que a gente se identifica com o movimento e fala, opa, é, é aí. Exatamente. É, João, é, se você puder, eu gostaria de pedir pra você contar um pouquinho das práticas conscientes que vocês têm aí na Special Dog. Então, você falou de um programa a mais, conta pra gente, detalhe um pouquinho mais, por favor. Tá bom. Bom, eu, eu, eu costumo dizer aqui que a gente, é, dá pra reduzir em duas frentes de trabalho, né, uma a gente conseguiria definir como a natureza das relações e a outra das das relações, das relações com a natureza. Nessa primeira frase da natureza das relações, a gente tá falando das pessoas, né, tá falando de gente, né, e nessa frente, é, como eu disse, é, era um propósito desde o início na, na fundação da Special Dog, é, dividir pra somar. Então, sempre houve aqui um cuidado, um carinho muito especial no relacionamento da empresa com seus colaboradores. Não à toa, como eu já disse, somos uma empresa reconhecida como uma das melhores pra se trabalhar no país e na América Latina, né, e são várias as práticas que nos levaram a esse reconhecimento. Mas eu gostaria aqui, nessa oportunidade, de trazer o viés de relação com o planeta, que é o segundo, é das nossas relações com a natureza, né. Como a gente tem se relacionado com o planeta e como a gente tem feito pra preservar os recursos e o planeta de uma forma geral. Eu destacaria aqui duas frentes de atuação, mais uma vez, dentro do pilar ambiental. A gestão hídrica e a gestão de resíduos sólidos. As duas conversam diretamente com mudanças climáticas e conversam com o ODS-6, com o ODS-12 e com o ODS-13, né. Com relação à gestão hídrica, né, de toda a água utilizada aqui na Special Dog, a gente vem de um trabalho muito forte, principalmente nos últimos cinco anos, onde a gente já conseguiu reduzir em mais de 400 milhões de litros o consumo de água, né. Então, a gente, através de algumas práticas que nós temos na empresa desde então, a gente conseguiu essa expressiva redução no consumo absoluto de água primária, que são aquelas águas que, no nosso caso, vêm dos poços, né. A gente atua na substituição da água primária, essas águas de poços, dos poços, por fontes secundárias, aí a gente está falando de água de chuva ou água de reuso, né. E a gente está falando também de uma melhoria na eficiência no consumo relativo, onde a gente trabalha a eficiência hídrica dentro dos processos, né, no operacional mesmo, buscando que cada processo, com o passar do tempo, né, e a gente identificando oportunidades, eles passem a consumir menos água para cada quilo ou tonelada de produto acabado de alimento para pets produzido. Então, essas duas frentes nos trouxeram a essa realidade de 400 milhões, mais de 400 milhões de litros economizados, e atualmente nós economizamos, em média, 7 milhões de litros por mês, o que representa algo em torno de 35% de todo o volume de água utilizado pela Special Dog. Mas a gente não para por aí, a gente está olhando para o futuro e entendendo que dá para fazer mais, que a gente pode contribuir ainda mais. E dentro do Mais Sustentável, que é exatamente esse programa estratégico de sustentabilidade recém-lançado, a gente traz numa pegada de governança exatamente isso, muita transparência e compromissos públicos voluntários para mostrar para a sociedade, de uma forma geral, que de fato estamos bastante compromissados, de uma forma genuína, com esse movimento. Nós temos como meta para 2025 reduzir em ainda mais 15% o consumo absoluto de água primária e em 50% até 2030, e a forma como a gente vai fazer isso, uma das formas, é aumentando em 60% o uso de fontes alternativas até 2030. Então esse é um compromisso que nós temos na frente de gestão hídrica, principalmente no que tange ao ODS-6, e é motivo de bastante orgulho aqui para a gente. O segundo é com relação à gestão de resíduos sólidos. Então todos os resíduos gerados aqui na Special Dog, ao longo também desses últimos 6, 7 anos, desde 2015, teve uma grande transformação e uma transformação positiva. De lá para cá, nós conseguimos reduzir em quase 70% a geração de resíduos sólidos que vão para aterro, ou que iam para aterro. Para ser mais exato, essa redução foi de 67% nesses últimos 6 anos. Isso é bastante expressivo, bastante relevante. E como que a gente consegue isso? Revendo cada processo, trabalhando uma mentalidade de circularidade para cada etapa do processo, entendendo sempre que resíduo de um processo pode ser e pode se transformar em matéria-prima de outro. Com isso a gente consegue aplicar essa circularidade em cada etapa da rotina industrial aqui da Special Dog, e contando sempre com os nossos parceiros também, e buscar almejar sempre uma redução do envio para aterro, aumentando a reciclabilidade da nossa empresa. Nós fechamos 2021, Juliana, com um índice de 99,08% de reciclabilidade. O que significa isso? Que de todo o resíduo gerado, todo, todo, todo o resíduo gerado pela indústria, pela Special Dog, em suas atividades industriais, quase 100% são reciclados ou reutilizados. Tem alguns que a gente não consegue reutilizar, aí sim vai para um processo processo de transformação a partir da reciclagem, mas a gente minimiza quase em sua totalidade o envio para aterro. E, mais uma vez, a gente sabe que esse ainda é um meio, a gente ainda está trilhando uma jornada e temos como objetivo, que também está lá no mais sustentável, como uma meta pública, chegar a aterro zero, ou seja, liquidar completamente o envio de resíduos para aterros até dezembro de 2023. Então, esse é um trabalho a muitas mãos, acontece hoje de forma transversal na empresa, que foi um movimento muito bacana que aconteceu, principalmente de um ano para cá, onde a área de desenvolvimento sustentável, que até então era a responsável, a área protagonista por fazer todo esse movimento acontecer e por responder também pelas metas e indicadores, a partir de 2021 nós entregamos essa responsabilidade para as áreas e cada gestor, cada líder de setor passa a assumir o protagonismo pela mudança. Isso é muito bacana, isso promove transformação cultural e torna a prática do nosso capitalismo mais consciente, sem dúvida nenhuma. Muito legal, programa Mais Sustentável, fiquei assim, nossa, eu estou encantada, encantada. Muito legal você trazer essa parte toda da empresa com a preocupação de vocês aqui com a gestão hídrica, com a gestão de resíduos. A gente fala muito aqui no canal das relações pessoais, né? E você trouxe algo que chamou bastante aqui a minha atenção, né? Dentro das últimas conversas que a gente anda tendo, eu adorei, adorei saber. Muito obrigada por compartilhar, muito inspirador, que outras empresas ouçam, né? Esse projeto de vocês se inspirem e estou torcendo aqui para vocês atingirem a meta em 2023, tenho certeza que vocês vão atingir. Muito obrigado. João, com a pandemia, alguma coisa mudou para vocês? Vocês têm toda a parte de produção, a parte de operação, eu imagino que tenha sido difícil no início da pandemia. Como é que foi com a pandemia? Vocês tiveram que mudar alguma coisa? Conta para a gente. Eu diria que foi difícil do começo ao fim, né? Porque é um grande desafio que se colocou a todos. Então, eu diria para você que o saldo, ele é negativo, num olhar macro, né? Por todas as vidas que foram perdidas, por tudo que a gente passou, o saldo, ele é negativo, mas sim, dá para tirar lições, dá para tirar aprendizados de tudo isso. Inclusive, tem um escritor japonês que ele fala, ele cita a tempestade para falar sobre esses desafios que a gente tem na vida, né? Ele fala que uma tempestade, a forma como entramos numa tempestade nunca é a mesma com a qual saímos, né? E é exatamente disso que se fala, é isso que significa uma tempestade, né? Que a gente possa trazer alguma coisa ao passar por esses momentos desafiadores que a vida nos impõe. E a pandemia foi um deles. Então, sim, existem aprendizados, foi um momento desafiador para a Special Dog, porque não só toda essa pressão que todos nós sentimos, né? Por uma questão de saúde pública mesmo, muita gente afastada, temendo aí pela saúde, pela vida e tudo mais. Mas nós tivemos um crescimento muito grande, né? A empresa cresceu, houve uma demanda muito grande no setor de alimentos para cães e gatos. Então, ao mesmo tempo em que faltava mão de obra, faltava pessoas para trabalhar e executar os trabalhos aqui no dia a dia, ao longo da pandemia, nós tínhamos uma carga enorme de trabalho devido a essa demanda, né? Alto volume de vendas e tudo mais. E eu, então sim, sem dúvida nenhuma, um grande desafio, mas qual que é o aprendizado maior aqui no meio corporativo, dentro da Special Dog, que eu tirei dessa pandemia? Mais uma vez, a nossa gente provou que mesmo sendo muito desafiada, num momento crítico, a gente consegue fazer acontecer, né? De forma engajada, com muita entrega. E eu não tenho dúvida, Juliana, que isso é resultado, não é algo aleatório, isso é resultado de uma construção, né? Da prática do capitalismo consciente, de um olhar cuidadoso, carinhoso, da empresa com o colaborador e a criação de um ciclo, de um ciclo virtuoso, né? Entre essas partes, que nos momentos de desafio, uma parte sustenta a outra e a gente consegue prosperar coletivamente. Então, eu acho que é esse o grande aprendizado... Exatamente, então eu acho que é esse o grande aprendizado que eu... Exatamente, é esse o grande aprendizado que eu tiro desse momento de pandemia, que sim, foi extremamente desafiador. Você falou que as vendas cresceram, né? Você acha que... Não estava combinado aqui essa pergunta, eu vou te fazer aqui curiosidade minha mesmo. Fique totalmente à vontade. Você acha que as pessoas, por estarem em casa... Eu estou falando consumidores agora. Consumidores por estarem em casa acabaram adquirindo mais animais de estimação e também isso contribuiu para o crescimento também, ao aumento de vendas e tudo mais? Sem dúvida. Esse é um dos fatores, eu traria um segundo, não digo que são só esses dois, mas eu traria também um segundo. Então, sem dúvida, as pessoas dentro de casa queriam uma companhia ali pela falta de... da possibilidade de socialização, então acabaram adotando mais animais, comprando mais animais e aí o volume, a demanda por ração, por alimento pet, acabou aumentando. E tem também o simples fato daquelas pessoas que já têm um pet, como é o seu caso e como é o meu caso, por a gente estar mais perto deles, mais dentro de casa e eles estão sempre ali interagindo com a gente, aumenta também, né? O consumo devido a essa proximidade, está sempre oferecendo um agrado, um pouquinho mais de ração, sabe como é que funciona, né? Então, eu acredito que isso também acabou influenciando. É, a minha está até um pouco mais gordinha, danada. Pois é. Mas é verdade. Mas você tocou num ponto que é, assim, o cuidar, né? Eu percebo também ao longo dos bate-papos que eu tenho aqui com as outras empresas, esse olhar humano com o funcionário, com o colaborador na pandemia e esse equilíbrio que você citou, né? Eu acho que nós, nós como seres humanos, a gente começou a ter esse olhar mais cuidador mesmo com quem está do nosso lado, né? Hoje eu trabalho 100% home office, né? Aqui o instituto permite que eu fique 100% home office e mesmo a gente estando home o tempo todo, eu sei quando o time está bem ou não está bem. Então, a gente, eu consegui desenvolver um olhar na tecnologia, na escrita, eu já sei se a pessoa está mais sensível, se não está sensível. Então, a pandemia despertou muito isso do cuidar também, né? E você tocou nesse ponto do equilíbrio, me veio isso em mente agora, por isso que eu estou comentando com você. A gente conseguiu ficar mais humano, eu acho mesmo, né? Exatamente, exatamente. E é bem aquilo que eu trouxe lá atrás também, daquela ideia inicial, quando surgiu a Special Dog, do dividir para somar, é exatamente, em outras palavras, exatamente isso, encontrar harmonia nas relações, nas relações humanas, nesse caso, para que a gente possa exatamente, no momento em que a empresa passa por uma necessidade e precisa de apoio, o colaborador está aqui para apoiar, porque ele entende que essa relação, ela é forte, ela é sólida, do mesmo jeito que, num segundo momento, quando o colaborador precisa, por algum problema familiar, ou algum problema profissional, ou alguma necessidade qualquer, a empresa também está ali para apoiar. Mais uma vez, é um círculo virtuoso que se cria, onde as partes se apoiam e todo mundo prospera. Acredito muito nisso. É, eu acredito muito também. Que bom, que bom, né? Que tudo isso já passou, né? Estamos aqui e que tivemos o privilégio de conseguir mudar um pouquinho a parte, ou parte da história, né? para um futuro melhor. Eu estou cheia de, eu estou cheia de ideias aqui, para perguntar para você, nada que está combinado, está vindo aqui do meu coração. Fique totalmente à vontade. João, o espaço é todo seu. Fala, se você quiser, assim, a gente tem muita gente que assiste aqui os nossos conteúdos, a gente tem empresas menores, tem empresas já consolidadas no mercado há muito tempo, mas os nossos episódios são sempre muito inspiradores. Agora eu vou fazer uma surpresa para você. Fala o que vier no seu coração para mim. De que recado, que legado você gostaria de deixar aqui para o nosso público que está ouvindo a gente? Eu acho que a mensagem é que é possível, é possível e é muito necessário, antes de mais nada, e é também possível a gente fazer as transformações para que a gente consiga prosperar enquanto sociedade e na nossa relação com o planeta. Então, não precisa ser uma empresa grande, de grande porte, não precisa ser uma pessoa com grandes recursos financeiros para conseguir fazer essa transformação. Essa transformação, eu acredito muito que ela começa dentro da gente, com uma autocrítica, um processo de reflexão, e a partir do momento que a gente, já consciente, começa a compartilhar o que aprendeu, a gente conquista mais adeptos, talvez na nossa família, num primeiro momento, ali no nosso bairro, na nossa comunidade, logo esse grupo vai aumentando, a gente já está transformando uma cidade, um país e, por que não, transformando, de fato, o mundo enquanto planeta. Então, eu acredito muito nessa transformação e ela começa na gente. A gente tem que assumir as rédeas dessa transformação, assumir esse protagonismo pela mudança. Então, eu acho que é esse convite que eu faço para que essa autocrítica aconteça, esse processo reflexivo aconteça, para que a gente possa ser parte dessa transformação tão necessária. Muito obrigada, João. Como diz o Hugo Bettlin aqui, nosso presidente, e todo o CNPJ formado por CPF, né? Exato. Que a mudança comece do CPF, né? Muito bom. João, muito obrigada pelo tempo que você teve aqui com a gente, por dividir teu conhecimento, por dividir um pouquinho do que é a Special Dog, dos projetos que vocês fazem por aí. Eu estou muito feliz de dividir esse tempo aqui com você, de construir esse conteúdo em conjunto com você. Quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Podemos encerrar. Só agradecer também o convite, a oportunidade. Sempre bom estar com vocês. Muito obrigada. E você que está vendo a gente aqui no YouTube, se você acabou de chegar, viu? Não conhece o movimento, não perca essa oportunidade. Ativa aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Toda semana a gente tem um conteúdo novo para você. Se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários do vídeo. Eu vou deixar também o link do site da Special Dog, do LinkedIn da Special Dog, para vocês interagirem. E é isso. O conteúdo de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito a audiência de vocês. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí